A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MATHS Vai! Toa onde você foi? Oi, vamos voar por cima desses caras e ir pra Máscara? A gente consegue carregar o caminho todo? Você é forte! Não sou do povo, Starker! Que piada! Cuida desse aqui, Loki! Yelva! Yelva! Aturde, te admira. Espero que saiba. Você não vem me dizer como ser pai, moleque. Só encontra a coisa. Eu acho que nós temos que atravessar o muro. Você quer... Eu quero fazer uma coisa antes. Fique à vontade. Vamos continuar. Esqui-alpha! Loki, você realmente está se esforçando. Eu nem sei mais o que você está tentando fazer, mas... Você não entende o tipo de merda que eu já passei. Claro! Metade gigante e filho de um deus poderoso com expectativas bem altas. Como eu poder entender o que sente? Como eu poder entender o que sente? O perlão! Eu E me 很好! Eu O que é isso? Eu não estou tentando fazer nada. Só estou mostrando que a gente não é tão diferente. Não quero ser seu amigo só porque temos sangue em comum. Outro muro de gelo. Thor, você pode ir? Tá. Mas eu quero falar uma coisa. Se você não pode ser você mesmo, talvez sinta que não possa seguir seu próprio caminho. Isso não sou a nada familiar para você? Tchau. 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 Fica com isso, garoto. Fica com isso. Fica com isso, garoto. Para de mimimi. Falar de um problema não é mimimi, é saudável. Fica com isso, garoto. Fica com isso. 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 É por aqui. Parece que tem um caminho. Fica com isso. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu finalmente pensei em uma coisa que posso te ensinar. Ei, pare com isso. Melhor cê tá certo, Sindri. Sindri. Cê sabe mesmo bolar uma fuga. Atreus. É bom te ver, rapaz. Saí bem na hora, mas eu devo ter cortado todos os laços em Asgard. Espera, por que cês tão aqui? O Sindri disse onde você estaria caso tivesse problemas. Ah, eu achei que tavam explorando sem mim. Não, rapaz. Seu pai só tava preocupado. Mas agora que você disse... Mimi. Cara, por favor, tá tanto mudoado e tenso lá em casa, cê não sente falta de nós três buscando aventuras? Adianto o inevitável. Exato. Não é má ideia. Eu quero mostrar a máscara pra todo mundo. Mas pode esperar. Ora, ora, vejam só quem fez progresso com os Lindy Worms. Tá, vai lá, tô com o sino. Mostra pro chefe sua conquista. E aí, olha só quem fez progresso com os Lindy Worms. E aí, olha só quem fez progresso com os Lindy Worms. E aí, olha só quem fez progresso com os Lindy Worms. Depois da passagem, né? Não, 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 não. O curso é uma patroca. Tô de volta, galera! Eu vou chamar o tio. Encontra a gente na mesa, se for ficar. Ah, viu? Eu disse que a chave ia trazer ele de volta. Porque tocou nela com o martelo. Magia enânica nunca faz sentido. Né? Teve uma vez que a Lunga me fez um peitoral com latidos de... Você voltou! Está tudo bem? Eu tô bem. Só espero que essa coisa valha a pena. Você pegou ela! O que ela te mostrou? Eu não cheguei a usar. Eles descobriram sobre o Handel. Aí eu tive que fugir. Mas pelo menos o Odin também não pode usar. Mas se você não recebeu respostas da Máscara, você só roubou o maior tesouro do Odin. Logo depois do seu pai matar o aliado mais leal dele. Nenhum de nós está a salvo. Nem aqui. Então não temos escolha. Vamos achar o Suort, tocar a Gellar Horn e fazer o Odin pagar. Agora! Você queimaria todas as almas de Asgard e chamaria de autodefesa? Ele já deu algum plano ou fica só criticando dos outros? O plano óbvio está bem debaixo do seu nariz. A gente não precisa do Odin pra usar isso. Dá pra entrarmos em Asgard e fazermos sozinhos, bem na cara dele. A gente descobre o necessário para acabar com a profecia de guerra. Só que, desculpa, você não tem como entrar em Asgard. Eles estão com a trompa grande, né? Então espera que entrem de fininho em Asgard, soprando uma trompa que é ouvida em todos os reinos? Eu espero que você se dane, isso sim. Por favor. Só pensem nisso. Obrigado por guardar. Ah, não vem querendo que eu bole os seus planos. Mas eu escuto, assim que você pegar o que quer aqui. E o seu garoto? Não esquece. Sempre dá pra matar eles com isso. O que vai ser? Alguma coisa especial? Não. O que você acha? Essa máscara. As respostas fáceis que esse item promete. O que eu sei é que esses atalhos têm um preço. Atreus, você a carregou. O que acha? É uma chance. Ou a gente vai ter uma coisa que o Odin quer, ou então, se ela nos der as respostas, vamos traçar nosso próprio caminho. e ninguém vai morrer. Pum! Agora só temos que ir para Asgard. Eu sei que sou um fardo. E que quiseram saber por que me tiraram daquele buraco. Eu também quis. Mas está claro agora. É pra isso que precisam de mim. Esse será o meu propósito. Vou pegar minha lança. Uma última vez. E... Eu vou levar vocês pra Asgard. Licencinha. Se você sabe ir pra Asgard, por que é que você não deu a ideia antes, hein, porra? Essa... é uma boa pergunta, cara. Você escondeu o Asgard? Você teria feito a gente morrer. E o Loki tinha que descobrir o destino dele ainda. E é isso. O resultado é esse. Se nós entrarmos, eu vou atrás do Odin. Não vou impedi-la. Faremos as duas coisas. Muito bom, cara. Se a máscara não der uma saída, a gente ainda vai ter uma vantagem. Pra mim, tá bom. Então vamos. E rápido. Antes que ele nos veja. Ele odeia surpresas. É. Espera um pouco aí, ô arrumadinho. Agora eu quero saber mais sobre esse... caminho pra Asgard que você conhece. Fala aí. É antigo. Não dá pra chegar lá daqui. De onde, então? Eu vou pegar minhas coisas e te mostro. Você não tem coisas. E aonde vai com essa máscara? Brock! Isso pertence ao garoto. Ele mereceu. Você só fez uma sopa de terra, mais ou menos. Brock, tá tudo bem. Não tá, não. Não tá certo. Nada tá fazendo sentido aqui, caramba. Tipo, por qual razão ele fica te chamando de Loki? Você sabe que não é o nome dele? Aê! Tô falando com você. Não chope, calma! Calma, calma! Calma, calma! Brock! Justo agora? Coutinho. Largue o garoto e me enfrente! É só seu irmão dar a máscara e temos um agora. Agora. Freia. Se ele morrer... Não, não. Não era parte do plano. Mas se ele morrer, vira compensação pelo Randall. E quer saber? Vão sair ganhando. O meu plano é matar você? É bom estar com você de novo. Freia, por favor. Não dá pra estar em dois lugares, Freak. Ei! Nada de se mexerem. Melhor ficarem quietos. Me arrependo de muitas coisas. Matar você não seria uma delas. Soltar ele! Eu tô no comando, aqui! Me dá a máscara. Agora! Atreus! Atreus. Que pena, menino. Vai ter guerra, afinal. Por favor, você tem que salvar ele. Por favor. Ele não pode. Você não pode. Talvez se eu voltar pro lago... Já chega! Eu sei o que você fez. E perdoe você. Mas você tem que parar. Esquece isso sempre. Entrei. Brock. Esse tempo todo. Então... O que a gente faz? Agora? Vamos matar o Odin. E qualquer um que tentar impedir. Atreus. Venha. Que? Pra onde? Não importa. Aonde vai? Já chega. Você não pode fugir, Kratos. Somente nós podemos parar o Odin. Você precisa ficar! Pai, pra onde a gente vai? Pra casa. Pai, a gente pode ir. Eu. Eu quero caçar. Vou com você. Estamos com você, Atreus. Qual é a caça? Servo. Pra que direção, rapaz? Siga o rastro dos servos. Quer falar sobre o que aconteceu? Acho que eu ouvi alguma coisa. Por aqui. Ele só quer ficar quieto. Rastros. Aqui. Levam pra lá. Atreus. A violência nos transforma. Você não é fraco por sentir os efeitos dela. Todos nós estamos sentindo. Esse é o caminho certo. Tem galhos quebrados ali. Vamos. Eu não paro. De ver. A faca. O broque. A cara do Singri. Filho. Tá ali. Cotovelo pra cima. Foco na precisão. O que foi? Agora ele vai correr. E nós também. Eu. Não entendi. Quando o animal está ferido, ele tem que parar o sangramento. Se não morre, a gente se feriu. E isso. isso é uma distração. É culpa minha. Não. Não. Eu tenho uma ideia de onde ele pode ter ido. Gui. A gente pode pegar os trenós? Eu tenho que pensar no que vou dizer pra ele. É claro. pra onde eu olho, eu lembro dos meus erros. Nossas ações têm consequências. Ter que lembrar delas não é uma opção. Mas parece. Se eu tivesse... enxergado a farsa que enganou todos nós, parado um ataque imprevisível, não tinha solução a Deus. Seu pai tem razão. Tem coisas que nem os deuses podem controlar. Esbana. Espeque. Vamos. O templo de Tyr. É pra lá que a gente vai. Mimir. Tem como a gente trazer o Brock de volta? O Sindri fez isso uma vez. Talvez tenha um jeito de fazer de novo. Infelizmente, não é possível. Quando uma alma como a do Brock, sem a fuga, a direção deixe a sua forma corpórea. Ela não consegue chegar ao Lago das Almas. Ele não só morreu, negaram pós-vida a ele. Não há nada pra trazer de volta. Ele se foi mesmo. Atreus, eu juro, se pudéssemos fazer alguma coisa, faríamos. Eu sei. Foi idiotice minha até esperança. Sinto falta de quando o lago tinha água. Eu queria pegar um barco e navegar pra longe daqui. De tudo. Você não pode se afastar dos seus erros. É impossível esquecer. Eu já tentei. Eles te seguem pra onde quer que você vá, cara. Se é pra navegar, que seja pra chegar ao lugar. O elevador no fim da ponte ainda deve funcionar. Podemos ir pro templo com ele. Não. Atreus, como você sabe que o Zindri vai vir? É onde ele e o Broxy se reencontraram. Reforjar o que quebrou, ele vai vir. Zindri? Zindri, eu... Eu sinto muito... Eu não quero ouvir. Não sabe o que eu senti muito. A gente vai fazer o Odin pagar por isso. O mesmo Odin que você convidou pra minha casa? Todos fomos enganados. Mas alguns de nós foram mais enganados do que outros. Não é? Eu dei tudo a vocês. Minhas habilidades, minha amizade, minha casa, meus segredos, meus tesouros. E vocês pegavam tudo. E agora o que eu tenho? Nem a minha família. Você sente muito? Isso não muda nada, cara. Eu? O que a gente faz? A gente? Não tem a gente. Só vocês. Não importa o custo. O que podem fazer... É sair da minha frente! Vem, Atreus. Vamos deixá-lo. Eu respeito a sua dor. Eu... Achei que a gente era a família dele também. A gente era. Não tem como resolver isso, né? Não. Mas eu vou me sentir melhor quando fizermos justiça com o Odin. Justiça? Não é isso que queremos. É vingança. Cada caminho que o Tri leva até a vingança. Temos que voltar até a Freia. Quando a gente voltar... A gente... A gente vai mesmo pra guerra. Sim. Chegou a isso. Quando a gente tava em Svartalfheim procurando o T.I.R. Não era isso que eu queria. O que eu pensava. Não se era pra perder o Broc. A gente sabe, Atreus. A gente sabe. A gente tem certeza de que a Freia vai tá na casa. Imagino que sim. A porta secreta do Odin também era a saída dele. Sem o maldito corvo escondido no armário das vassouras, a casa estará segura. E não vai recusar aliados para a vingança dela. Isso. Agora a vingança é toda nossa. E chega de falso Tir para nos confundir. Ah, como ele zombou do desejo do Tir por paz. E do meu. O chefe tá esperando os Lindy Worms que você pegou. Então que tal ficar assim logo... Mestre Cúrculos, jovem Mestre Atreus. Que alívio vê-los em segurança. E minhas infinitas condolências. Vejo que trouxe um Lindy Worm pra me alegrar. Que homem bonzinho que você é. Eu não sei o que dizer. Fiquei devastado ao saber do Mestre Brock. E pensar que algo assim aconteceu logo na minha casa. Estou chocado e lamento muito. O Mestre Sindri está bem? Não. Mas ele está salvo. Voltou para Midgard. Entendo. Nem imagino o que ele está passando. Se cuidem, por favor. É, isso é tudo, então. Não, só procrastinose. Entendo. Não, mas ele está tentando derrotar do Mestre. Também. Não é a baoks. Entendo. É, tipo, Você voltou. Está conosco? Ótimo. Está na hora. Está na hora do quê, milady? Na hora de unir os reinos contra Odin. De uma vez por todas. O Tyr tentou unir os reinos. O verdadeiro Tyr. Ele era tão querido. E mesmo assim ele falhou. É bom não falharmos. Ou não vai sobrar ninguém para tentar. Esse é o Ragnarok. E o pior é que Odin já está sabendo de tudo que a gente planejou. Sim, perdemos o elemento surpresa. Além disso, só temos um caminho até Asgard e não é sutil. Gjallarhorn. Ou seja, entramos pelo templo de Tyr aqui. O muro de Asgard é aqui. A horda de Enheriard Odin estará bem no meio. Então, também temos que ter exércitos. Quantos puderem atender ao chamado. Um número que o Odin não preveja. E isso é só para chegar ao muro, para romper ele. Temos que achar o Suart. O Ratatoskir já providenciou isso. Iremos nós três. Já sei onde procurar. Maravilha. Agora aliados. Quem será que a gente consegue? Eu vou para Helheim. Recrutar o exército dos mortos. E eu vou para Alfheim unir os elfos. Só isso? Unir os elfos depois de séculos de guerra? Bom, eles gostam de mim, Alfheim. E vai para Vanaheim? Sim. Achar a Sigrun e reunir as Valkírias. Midgard não tem exército. Nem Nifuheim, nem Yuduheim. Resta somente Svartalfheim. Eu vou para Svartalfheim. Sindri? Tem certeza? Eu disse que vou. Que seja. Boa sorte para nós. Vamos para Muspelheim achar o último gigante de fogo. Eu estou com inveja da missão impossível dos outros. Me dá o resíduo de Svartalfheim. Eu faço alguma coisa com ele. Oi, pessoal. Eu só queria dizer que se vocês quiserem alguma coisa, eu vou estar por aí. aqui ou nas velhas lojas do Brock e do Sindri. Eu sei que a gente está arrasado hoje, mas eu gosto de me manter ocupada. Só para variar. Eu acho que a gente está arrasado hoje, 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 Nunca percebi como ele mantinha o lugar nenhum Até ele parar Ele deve ter escondido o Munin aqui o tempo todo Pra voltar pra Asgard quando quisesse Asgard quando quisesse Tchau.